Olá pessoal rapaziada, Johnny MC Peguem a visão do andamento Samson aqui no canal Budi Filmes Tá ligado? Hashtag 2, o mundo é nosso Sanjoy, acho que é PXI Tá ligado? E Mano Rick, produção Come de freiteira Vamos ver como é que tá esse bagulho aqui da melhor forma Fé em Deus Quase 28, né? O chão é o destino de alma clara Rancor e ódio já matou vários amigos Eu oro e peço pra que Deus abra os olhos E que a morte não ofereça perigo Eu tô cansado de visitar o velório Se a vida bater, eu não vou machucar ela Ignorância pura é dar com a mesma moeda A vida bate, caleja quem tem juízo Aprende quem tem vontade A máscara cai mais tarde O mundo é nosso Seja o que quiser Se a árvore der o fruto Não venha colher do pé O mundo é nosso Seja o que quiser Se a árvore der o fruto Não venha colher do pé Ai, a vida é dura sim Mas pra quem é mole Você que planta Você que colhe Escolhe E o que quer viver E qual é o proceder O sonho sempre tentando Fazer valer Sem fazer média com a mídia Bagulho pra frente é que finga Mais ainda Mais ainda E o Marco olha Que controla de lá Aqui fora a mão de obra Vai girar efeito Dominó Menorzinho se joga no pó A rua ensina E é sem dó E é sem dó É nós é sampa Terra da garoa Se cair levanta Jeito brasileiro Malandra Quem trampa Sem atrasar Os manas aqui se adianta De olho no lance Não no lança Levamos parceiro Tempo de infância Que nunca me falta esperança Nesse mundão Cheio de ganância Ponte a banca Não é crio nenhum clube Tô pica esse clube Sistema é rude Mais um repeat Nós vai Pega a visão e liberdade Tô tipo o Lhama Cuspindo umas verdades Pega a visão e liberdade Tô tipo o Lhama Cuspindo umas verdades Tô tipo o Lhama Enfim E o busão Passou no ponto Mano E cê dormiu Na corrida da vida Vejo vários parados Só esperando Seu progresso Pra poder tá do seu lado Por isso Sigo naquela Se não ajuda Eu não atrapalho Vejo corros de verdade Na vitória Eu não fracassou O mundo é nosso Seja o que quiser Se a árvore É o fruto Não venha colher do pé Às vezes por cima Às vezes pra baixo O tempo passa A vida mostra Quem é aliado Às vezes por cima Às vezes pra baixo O tempo passa A vida mostra Quem é aliado O mundo é nosso Seja o que quiser Se a árvore É o fruto Não venha colher do pé O mundo é nosso Seja o que quiser Se a árvore É o fruto Não venha colher do pé O mundo é nosso Seja o que quiser O mundo é nosso Não venha colher do pé O mundo é nosso Seja o que quiser O mundo é nosso O mundo é nosso O mundo é nosso O mundo é nosso Tá maluco Fala Máximo respeito Rapaziada Bud e filme Estão gastando Máximo respeito De ANMC Se inscrevam no canal Vejam o som Tei